tá piscando, tá gravando, salve, salve último vídeo que nós fizemos com uma XR infelizmente não não gravou, não sei porquê aí como Deus é grande é, porque a gente tem que mostrar o nosso trampo, né tio e é dessa forma, aí apareceu essa S1000R então vamos no rolezinho com ela colocamos aqui o nosso coletor com a ponteira original dela, a Krapovic porque ela é uma 2018 realmente é motinho, é fudida my brother pela moto, hein, precisa dirigir ela anda e freia, titio, vai então é isso aí test wedge BMW S1000R motão, motão não sei nem se tá o modo race que modo que tá vixi, a câmera tá aberta, titio e aí Tchau, tchau. Meu Deus é Pai, tchau. Tchau, tchau. Cacetes. Muito louco a mão do cara. Então é isso aí. Obrigado, obrigado. Até o próximo vídeo.